E a Florzinha tá curtindo o mesmo versátil dela, né, Florzinha? É o décimo mesmo versátil da Florzinha aqui, que a vovó pode. Gente, isso é suquinho de uva. Né, meu amor? Linda! Cadê a menininha linda da vovó? Florzinha! Fala, vovó. Cadê a vovó? Hein, vovó? Gente, cheguei aqui. Tá tudo tão maravilhoso. Olha aqui, gente. Eu tô encantada. Eu tô meio perdida. Porque a Maria Alice já me pegou pra brincar nesse cavalinho aqui. Parece que eu fiquei meio tonta. Não tô acostumada. Mas tá valendo. Agora eu vou achar o povo ali. Gente, ó, consegui chegar até a vovó. Já bebeu suquinho. Tá a coisa mais linda do mundo. Observando tudo, né, meu amor? Enquanto isso, os adultos se divertem. Olha aqui. Olha isso. A Tortoca Alice tá ali, ó. Ai, gente, tá curtindo a terra. Ó, água. Quer água? Gente, agora a flor vai entrar aqui, ó. Pra brincar. Aquele jeito, tá, gente. A Maria Alice não parou um segundo. E olha onde vai, Dona Virgínia. Pera aí. Vou lhe mostrar pra vocês. Virgínia, Rafa. Margarete tá nessa também. Manu, Tontô. Gente, olha o que ela amou. Tô dançando, ó. O show acontecendo e Maria Alice aqui, ó, dançando. Gente, olha isso. O que ela gostou. Olha isso, gente, dançando. Tchau, linda. Gente, o show rolando, continua rolando. E Maria Alice tá no carrinho com o amiguinho, ó. Tchau, Duduca. Gente, acabei de sair do lado da pecuária. Gente, mas eu tô encantada. Porque eu não sabia que tinha aquilo tudo lá. E assim, uma produção maravilhosa. Os personagens. Tudo assim, incrível, incrível, incrível. E agora bora pra casa, porque meu marido chegou, ó. Fazer tempo e eu não vi ele ainda. Gente, olha como que meu marido voltou da pescaria. Tava garimpando. Certeza que você tava garimpando. Olha aqui, o que vocês acham? Gostaram ou não? Hum?